Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que provavelmente ela deve ter transportado algum produto que você tem na sua casa e essa empresa que vai dar um rumo na sua vida. É, foi uma piada bem merda. Mas no vídeo de hoje vamos falar da rumo. E se você já ouviu falar da empresa ou se nunca ouviu falar dela e quer saber um pouco mais sobre a história dela, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre a sua trajetória. E lembre-se, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Então, bora para o vídeo! A Rumo é a maior operadora ferroviária do país, com aproximadamente 13 mil quilômetros de linhas ferroviárias. Ela também tem 1.200 locomotivas e também cerca de 33 mil vagões que atuam em diversas regiões, principalmente na região sul, sudeste, centro-oeste e também no norte do país. Vale ressaltar que nessas regiões, que eu mencionei agora há pouco, estão localizados os portos mais ativos aqui no Brasil. E é onde a maior parte da produção agrícola é exportada no Brasil. Então, de fato, as suas localizações, as suas malhas ferroviárias estão estrategicamente localizadas, onde tem mais exportação de grãos. E eu vou explicar um pouco mais na história da companhia e também mais à frente nesse vídeo vou entrar em detalhes em como é o modelo de negócio dessa companhia. E esses foram alguns dos números da companhia. Vou trazer um pouco mais detalhado no final desse vídeo, mas chegou a hora de a gente falar um pouco sobre o CEO da companhia, que é a pessoa que comanda a empresa lá no final do dia e ela que toma as decisões para a companhia no curto, no médio e também para o longo prazo. E o CEO da Rumo é o senhor João Alberto Fernandes de Abreu e ele é formado em engenharia mecânica e de produção. Ele trabalhou por mais de 18 anos na Shell e é onde ele cupou diversas posições no varejo e também em vários países. Ele iniciou a sua carreira na Raiz em energia como diretor executivo comercial. Em 2012 ele se tornou o diretor de bioenergia e tecnologia de negócios de Itanol. Ele é diretor-presidente da Rumo e foi eleito lá em 2019. E aqui, claro, eu trouxe algo bem resumido porque ele tem uma vasta experiência no mercado, mas aqui eu quero frisar que ele é realmente uma pessoa que sabe muito sobre commodities aqui do Brasil. Ele, de fato, é uma pessoa que estudou muito sobre combustível, sobre açúcar, sobre alguns tipos de commodities bem específicos e, de fato, ele é uma pessoa realmente bem gabaritada e pode ser realmente uma pessoa que pode levar a empresa para um futuro bem promissor. Claro que esse setor tem algumas limitações e nós vamos entrar lá na nossa análise subjetiva. Então, fica até o final desse vídeo para você compreender bem a fundo sobre a companhia. E chegou a hora de falar um pouco sobre a história da Rumo. Lembrando que eu trago alguns pontos bem relevantes da companhia e também é muito importante você como investidor ficar atento na história dela, já que uma vez que você conhece a trajetória dela, você consegue entender o futuro da companhia ou o que ela já passou e como ela se estruturou em determinados momentos da história dela. Então, bora lá! E a história da Rumo teve início lá em 2015, onde teve a fusão da Rumo com a ALL Logística. Mas antes de começar lá em 2015, eu preciso voltar um pouco a fita e mostrar para vocês um pouco da... como é que foi a junção da Rumo com a ALL Logística e a gente entender um pouco mais sobre cada uma dessas duas empresas separadamente. E em 2008, teve então a criação da Rumo e ela era a maior operadora logística de exportação de açúcar naquela época. Então, de fato, ela já nasceu sendo uma gigante. Em 2009, teve um acordo entre a Rumo e a ALL. Em 2014, feito uma proposta de fusão entre as duas companhias. Então, em 2015, houve de fato a fusão entre as empresas. E essa foi um pouquinho da história da Rumo separadamente. E agora eu vou falar um pouco sobre a ALL Logística. E ela foi criada lá em 1999, então, empresa de fato bem mais antiga que a Rumo. Em 2004, ela fez o seu IPO. Então, em 2004, ela teve a entrada na Bolsa de Valores. Em 2006, a companhia faz a criação da Brasil Ferrovias. E em 2008, ela inicia o seu projeto de Rondonópolis. Em 2013, então, ela finaliza e conclui esse projeto de Rondonópolis. E, claro, em 2014, é feita novamente a proposta de fusão entre as duas companhias. E, novamente, em 2015, é feita, então, a fusão de fato entre as duas empresas. E nesse ponto, a companhia já era uma gigante pela parte da Rumo, já que ela era a maior operadora logística em 2008. E também a ALL já tinha vários projetos e várias malhas ferroviárias já prontas. E essa fusão entre as duas companhias fez a Rumo, né, ser incorporada e ser dividida somente nesse nome. Então, a ALL deixa de existir e, agora, tudo passa a se chamar Rumo. E, nesse momento, lá em 2015, ela já tem uma malha ferroviária gigantesca e, de fato, uma das maiores no setor no Brasil naquela época. E nós sabemos que, aqui no Brasil, o setor ferroviário, a malha ferroviária, não é tão divulgada e não é tão utilizada quanto em outros países. Então, a história da companhia de 2015 até 2019, ela não teve nenhum outro ponto bem importante, nenhum novo fato histórico na companhia. O que aconteceu é que, em 2019, a Rumo venceu um leilão ferroviário norte-sul. E esse, de fato, foi o maior acontecimento desde 2015 até 2019. Eu vou complementar um pouco mais sobre o setor ferroviário na minha análise subjetiva, na análise SWOT, onde vai observar um pouco as oportunidades e também as ameaças. E, aqui, eu vou conseguir, então, destrinchar um pouco mais sobre o setor e, também, um pouco mais sobre a companhia e o que esperar dela para o futuro. Já falamos sobre o CEO, sobre a história da companhia e, agora, vou me adentrar um pouco mais sobre alguns números da empresa. E, a primeira coisa que me chamou a atenção, olhando o site dela, é que ela possui um objetivo principal bem definido, que é dobrar a capacidade de transporte ferroviário em 10 anos. E, aqui, é bem legal que ela passa para o investidor e, também, para qualquer outra pessoa que quer olhar sobre a empresa, é que, de fato, ela tem uma meta bem estabelecida. E, quando uma empresa, uma pessoa, tem uma meta em mente, fica muito mais fácil, fica muito mais viável ter um norte e, daí, você conseguir, passo a passo, alcançar esse objetivo. E isso, de fato, me chamou muita atenção, produção, já que, dificilmente, eu acho uma empresa onde você tem um plano, um objetivo bem definido, sim, logo de cara. E o número bem relevante da companhia é que ela tem mais de 20% de participação na matriz de transporte do país. Isso, claro, segundo dados da Confederação Nacional de Transporte aqui no Brasil. E o modelo ferroviário é capaz de ser altamente competitivo com o modelo rodoviário que nós temos no Brasil, atualmente. Aumentar a adesão do setor ferroviário no Brasil pode aprimorar ainda mais o escoamento da produção do agronegócio aqui no Brasil. E a gente sabe que o agronegócio no Brasil é muito forte. 30% do PIB do Brasil é vinda do setor agronegócio. Então, de fato, seria uma opção muito bem-vinda para o setor ferroviário e também para o setor agronegócio e para o Brasil no modo geral. E algumas unidades de negócio da companhia são a Operação Norte. E, nessa Operação Norte, a companhia transporta, principalmente, commodities agrícolas, como grãos, soja, farelo, de soja, milho, açúcar, arroz, trigo, fertilizante, entre vários outros produtos industriais. Já na Operação Sul, ela também transporta vários tipos de grãos. E os dois principais clientes da Operação Sul é a Santa Terezinha e a Bung. E aqui vai uma curiosidade que não interessa a ninguém, ela é da mesma cidade onde eu nasci, que é da cidade de Gaspar. E a companhia também possui terminais de transbordo importantes no interior dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. A empresa também tem operações de contêineres. E, nesse segmento, a companhia tem a Brado Logística, na qual a Rumo tem cerca de 77% de participação na companhia. E, nesse setor, ela também transporta vários produtos agrícolas, bem como produtos industriais. Além desses números, a companhia planeja investir cerca de R$ 14 bilhões entre 2019 e 2023. É a empresa, ela realmente faz investimentos muito grandes na sua linha ferroviária. Tudo isso para ter uma manutenção excelente, já que qualquer tipo de problema pode ser um impacto muito gigantesco nos números da companhia. Então, de fato, ela tem que ter todos os seus materiais, todos os seus vagões devidamente ajustados e calibrados. Lembrando que a companhia tem aquele objetivo de alcançar e de dobrar a capacidade ferroviária em até 10 anos. Então, por isso, é desses valores tão grandes em investimentos. E falando agora de números, no segundo trimestre de 2022, o volume transportado pela Rumo foi de R$ 18 bilhões. Isso representa 4,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita operacional líquida da companhia foi de R$ 2,4 bilhões, o que dá um aumento de 11,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro operacional da companhia foi de R$ 675 milhões. Isso representa uma diminuição de 8,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E essa diminuição de valores se dá também pela alta taxa de juros e também pelo aumento do custo dos seus serviços. Então, de fato, mesmo tendo uma movimentação maior, o custo acabou diminuindo o seu resultado. Então, o seu lucro operacional diminuiu por conta dos custos elevados. E chegou a hora de falar da nossa análise subjetiva, lembrando que eu sempre trago para vocês a análise SWOT, onde podemos observar as forças, fraquezas, oportunidades e também as ameaças da companhia. Lembrando que não tem certo ou errado, somente aqui é uma análise que você pode fazer na sua casa, do seu ponto de vista da companhia. Então, bora lá, falando um pouco sobre as forças. E a primeira que eu trago para vocês é que ela tem uma abrangência significativa no setor onde ela atua. Nas regiões onde ela está presente, de fato, ela é a maior companhia presente, com uma malha bem grande e bem representativa da sua companhia. Ela também é especialista na sua área de atuação. De fato, ela tem uma vasta rede ferroviária e também investe no seu segmento, o que de fato transforma ela em uma empresa extremamente bem relevante nesse segmento. E, para mim, a força que mais me chama a atenção é que ela tem segurança na prestação de serviço. E por que que essa é uma força gigantesca para a companhia? E como assim segurança na prestação de serviço? Nós conseguimos observar que quando você pega um transporte via rodoviário, que aqui a gente está falando de caminhões, muito se fala em acidentes e também as más condições das nossas estradas aqui no Brasil. Isso acaba dificultando o transporte do material. Então, pensa bem, a empresa contrata o motorista, ele vai e faz o seu trajeto. Porém, no meio do caminho tem buraco, pistas que não são duplicadas, vários tipos de problema. O caminhão pode estragar no meio do caminho. Isso para a companhia é extremamente ruim, tanto para quem precisa do material quanto para quem está transportando. E para quem opta por malha ferroviária, ela não tem nenhum tipo de custo adicional com transporte, já que a malha ferroviária já está pronta. Você só encaminha os vagões lá para a empresa que você deseja e, então, traz muito mais segurança para a companhia, tanto para quem transporta e também para quem vai receber, para a companhia. Isso traz uma assertividade muito grande, já que quem contratou o serviço provavelmente vai receber o seu produto na hora certa ou nos dias que foram combinados. Então, essa é a parte de segurança e eu acredito que seja a maior força da companhia nessa previsibilidade no transporte e também a segurança maior nessa parte de transporte para as companhias, os seus clientes. E agora falar um pouco sobre as fraquezas. E a primeira que eu trago para vocês é que ela tem um custo elevado de manutenção. A gente consegue observar pelos números que ela teve uma diminuição de 8% no seu lucro operacional, justamente por conta dos custos de manutenção da companhia. Uma outra fraqueza é o pouco foco no marketing. Pouco se fala em malha ferroviária no Brasil. De fato, isso é uma fraqueza que a companhia escolheu ter e ela poderia, talvez, modificar esse movimento, trazendo mais pontos positivos na previsão, divulgar mais seus resultados, divulgar um pouco mais sobre também a malha ferroviária no Brasil. Então, de fato, essa é uma fraqueza para a companhia. Uma outra fraqueza é que ela tem poucos clientes. Ela tem uma constação muito grande de clientes na sua carteira. Lembrando que, por exemplo, a Malha Sul, ela tem dois grandes principais fornecedores, clientes, que é a Bung e a Santa Terezinha. Isso é uma fraqueza gigantesca para a companhia e ter mais diversificação seria muito bem-vindo para a companhia e também para os investidores. Agora, vou falar um pouco sobre as oportunidades. E a primeira que eu trago para vocês é que ela é um setor extremamente promissor. Por todos os pontos que eu já trouxe para vocês, de fato, esse é um setor que pode, no futuro, dependendo de governantes e tudo mais, pode ser um setor que pode se aproveitar e muito no futuro, se de fato for a gente conseguir modificar e alterar a nossa malha rodoviária para a malha ferroviária. Uma outra oportunidade seria potenciais novos clientes. Isso vai mitigar aquela fraqueza de ter poucos clientes e também uma carteira bem concentrada. Isso já seria uma oportunidade muito grande para ela. Ela já mitigaria essa fraqueza e também aumentaria ainda mais o seu lucro. Uma outra oportunidade é que o setor é praticamente abandonado. Pode ser estranho, também é uma ameaça esse ponto, mas sendo praticamente abandonado, assim que tiver qualquer movimentação positiva nesse segmento, nesse setor, essa companhia pode se beneficiar. E se você observar no longo prazo, se você for um investidor que é consciente e consegue observar, claro, o futuro, você pode chegar aqui uma baita oportunidade de compra dessa companhia. Lembrando que esse vídeo não tem nenhuma indicação de compra ou venda de ativos. E agora vou falar um pouco sobre as ameaças e a primeira que eu trago para vocês é que ela é um setor altamente irregular. Aqui novamente, trazendo ali das oportunidades, trazendo um pouco para as ameaças agora, lembra que eu falei que a empresa pode se beneficiar independente dos governantes? Isso também pode ser uma ameaça, já que qualquer tipo de movimentação contrária à liberação da malha ferroviária pode significar um baque muito grande para a companhia e ela tenha que remodelar o seu modelo de negócio, então alterar o seu modelo de negócio. E aqui uma outra ameaça é o setor rodoviário. De fato, os dois brigam, aqui a gente está falando de transporte de fato, e transporte não tem como deixar uma ameaça passar como o setor rodoviário, que é muito forte aqui no Brasil. E por último, mas não menos importante, a gente falou dela sobre as oportunidades, mas também é uma baita ameaça que é o setor praticamente abandonado. Novamente, tem os seus pontos positivos, tem a sua oportunidade de, se você observar para o longo prazo e entender quais são as movimentações no futuro desse setor, pode ser uma oportunidade. Porém, se você ver que as notícias ou as próximas movimentações são contrárias à malha ferroviária, isso pode ser uma ameaça gigantesca para a companhia e também para os investidores da companhia. E aí, o que você achou dessa análise SWOT? Tem algum ponto que ficou, que você observou que não está aqui na nossa análise? Deixe nos comentários para deixar esse vídeo ainda mais completo. E fazendo um apanhado geral da companhia, fazendo aquele belo resumo de tudo que a gente viu até agora, a gente pode elencar os seguintes pontos. É uma empresa bem conceituada no setor, bem reconhecida e também com uma ferroviária gigantesca. Ela tem bons números durante vários semestres, ela tem uma boa diversificação nos seus negócios, apesar de ser poucos, ela ainda tem uma diversificação interessante no seu setor de negócios e ela tem um potencial gigantesco no futuro. Lembrando que ela tem investimentos gigantescos nos próximos anos e também, dependendo das notícias e também dos nossos governantes, pode ser uma oportunidade gigantesca da empresa se tornar uma gigante no Brasil inteiro. E se você gostou desse vídeo e quer se tornar sócio da companhia, na data da gravação desse vídeo, a cotação dela na bolsa está em R$18,97. E por hoje é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e também compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá! Música 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 Música